O cenógrafo brasileiro Ciro Del Nero morreu nesta madrugada aos 78 anos em São Paulo. Ciro estava internado no Instituto do Coração e faleceu por insuficiência coronariana. O cenógrafo foi um dos pioneiros na cenografia da televisão brasileira, com passagens pela TV Record, Tupi e Excélsior. Na Record, idealizou o cenário de A Família Trapo e dos festivais de música popular brasileira na década de 60. No teatro, Ciro Del Nero assinou a direção de arte e o figurino de dezenas de peças. O corpo do cenógrafo foi cremado no final da tarde de hoje.